O câncer de intestino é o aparecimento de células tumorais cancerígenas no intestino grosso, popularmente conhecido como intestino grosso, que é onde se formam as fezes. Como diz a palavra câncer, então vai dar origem às células cancerígenas, que desenvolve uma doença muito séria, muito grave, que é o câncer de intestino, que pode levar à morte. As diferenças são enormes, são duas doenças totalmente distintas. O câncer é uma doença tumoral, maligna. A síndrome do intestino irritável é uma doença benigna, na qual há uma alteração do funcionamento do intestino. O que acontece é que muitas vezes os sintomas se confundem. Por isso que é muito importante os pacientes procurarem um médico e fazer realmente o diagnóstico correto da doença que tem. Porque a alteração do hábito intestinal pode estar relacionada ao câncer, como também pode estar relacionada à síndrome do intestino irritável. O tratamento é totalmente distinto e o câncer é uma doença grave que precisa ser tratada. O intestino preso é um dos fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de intestino. Então é uma recomendação que nós sempre damos a todos os pacientes para cuidar do funcionamento do intestino, cuidar das evacuações endurecidas. O ideal é que a pessoa vá ao banheiro pelo menos uma vez ao dia com as fezes mais amolecidas, mais pastosas, porque, sabidamente, o intestino preso aumenta o risco do desenvolvimento de câncer no intestino. Câncer de intestino, quando a gente usa esse termo, na verdade a gente engloba o câncer do cólon e o câncer do reto. O reto é a parte final do cólon. Nós tratamos de forma distinta porque o tratamento é um pouco diferente, então por isso que nós usamos esses dois termos, mas basicamente se referem ao câncer na parte interna do intestino. O câncer do reto é, então, a parte final do intestino grosso e daí por isso recebe esse nome. O câncer do reto é, então, a parte final do intestino grosso e daí por isso que nós usamos.